E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RimeuSuloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, RimeuSuloHD, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora! Pois me chame de assassino em série, eu sou assassino em série, quer que eu mate? Cada um pix, eu sou um assassino de aluguel, eu te mato, ainda gravo o Kermatec Pix, se você entende minha rima, na verdade hoje eu vou te bater, realmente eu sou um assassino e o assassino que vai matar você, yaw! Cê pode me matar, e é por isso que eu faço barulho, e de tanta história que eu já fiz, se você me matar, tem só pra mim em guarulhos, essa aqui é a parada, tá entendendo? Dividimos essa pele, é porque você é assassino em série, eu roubei suas cenas, assassino de séries, tá entendendo? Eu assassino seriados chatos, e é por isso nego que eu sou chucro, mas não eu assino esse contrato, desse jeito, tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito, quando eu acabo o filme a tela fica preta, leia o nome no pós-crédito Eu sou o Gão da Rima Chata, eu sou o Breno da Rima Inteligente, que chega aqui e o seu amor te empaca, sabe que hoje a fase C não é linha de frente Ele disse que tem a forma de matar, tipo o Rafa, eu vejo sós, você é o Oscar, eu sou o Espanha da Tubarões, que dirá gerações Então calma, faço isso mano com a minha alma, eu tô concentrado, eu sou tipo síntese Eles pedem foto, você é girassol, mas não dá conta ou síntese, você não entende, então você não cresce Sabe que hoje aqui no você é vacilão, você gosta do osso e da carne, coincidência, é a composição da minha mão Aê, você não tá entendendo o recusão, meu varreto do amor, meu brancos do pavor, meu brancos do terror Fagnite X Freddy, sabe que eu já queimo agora, não aguardo rancor Por isso, nego, você está episoteado, sabe que rimando agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga, vou deixar o mic no chão, os dois sentidos Eu nunca gostei de ganhar no susto, muito menos a qualquer custo Se eu for passar, vai ser justo, é por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião, só de improvisação, me desculpa parceiro, mas se a justiça é cega, os meus olhos não Eu sei que é visão, por isso mano que tem precisão, sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado, mas você sabe que eu sou de verdade Então aproveita porque você acaba de perder sua última oportunidade Não, não, eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio, eles não vai, eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo, eu sempre renasço no terceiro round E salem 3 Você renasce no terceiro round É por isso que você tem visão E a minha fé em Jesus Cristo, é o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau, então vem se encaminha Agora eu não tô batalhando com o poder negrão, hoje eu tô fazendo a minha É, você tá fazendo a sua, mas eu percebi que você não tá legal Ih, ah, você quer falar que você tá grande feliz, mas agora mano é negrao? Eu sou mano é negrao, mas agora eu te mostro que ele é tal Posso morrer e meu corpo ir embora, mas eu garanto que a minha fé é imortal A minha fé também é imortal, sabe que é bem assim A minha fé nos gostando, a minha fé em você também, minha fé em mim Já que sua fé é imortal, mano, você sabe, revigora Faz a sua alma ser imortal lá no céu, hoje o corpo morra agora O corpo é meu agora, essa parte cê não entendeu Quantas vezes eu não criei em mim, mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu, eu as vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim porque toda a família não era ateu Não sou ateu, principalmente vocês, tá em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus, sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando, mano, sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada que tempo de matar o melhor de barulho Antes de qualquer coisa, parceiro eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra montar pra você que eu me superei Ah, muito bom é que cê se superou É isso mesmo, desde um momento o crack respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai fazer chorar Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando, não seu mundo tá parando Enquanto o seu só caminha meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Você tá ligado, maluco? Eu reconheço seu empoderamento Você tem um black lindo, mas sua cabeça é vazia aí dentro Você tá entendendo, meu truta? Mano, por isso que nós te matamos aqui sem carro Você colocou o nome de Black Panther na emoção, nem sabe onde começou Parece seu argumento foi um lixo Como eu não sei, começou em Wakanda Se eu pedir te der, meu amigo, cê calma que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso numa vitrine, uma mulher preta com uma criança no braço Estudar em um filme Estudar em um filme sem massagem Infelizmente seu filme é que é de comédia e o seu é um curta-metragem Tá entendendo, parceiro, como que nós faz? Eu não tô em Prantes, não fui a Konda Foi 1900 e tantos, uma luta foi contra os brancos Não, mas agora eu já faço minha rima sempre que estratégia Você vem falando sobre o meu filme O meu filme é dos comédia O meu filme é do que fazer um clássico Criando feijão com horrois de maloqueiro Chora agora e que depois Fica sendo um MC Cê pode chorar agora e que depois As suas máscaras que vai cair Você veio falar nada de filme Mas não agora você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme? Só vaga em perigo e minhas rima em ação Não, não, a gente não promete que eu sou seu limite Não é tudo, eu sou seu assassinato Tem a ver minha máscara cair Isso não é mais batalha, virou teatro Mas agora eu já faço meu verso Eu já faço rima Se vira um teatro, abre a porra da cortina Não vá pro reto pra mim Isso é só parte faria Vocês perceberam que é muita intulação E muita gritaria Isso virou até um filme Onde os comédia sempre trazem os seus ideais E em prol do hype E pra crescer isso aqui virou um jogo mortais Fala mais calma Continuando sempre a usar no meu comento Tô usando toda a gritaria Falando um canteiro por dentro O black tá bem ali Eu tô gritando, eu tô por amor E o grito do silêncio é o mais ensurdecedor É, eu sei que tudo é tão necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perdendo um horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entreter Às vezes eu tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role que vai na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole que se strepizar Pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo que não tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o Raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discutir É o alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer eles se sentirem algo gostoso Nada com nada, com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara, com Sara, com Sara João Pé de Barreto, eu te curo Sabe por que que eu falei? É deixando o like Se inscrever no canal Todo dia vídeo novo aqui no canal No nosso lugar É só bora, hein, rapaziada Todo dia vídeo novo aqui, bora Eu tô potente O mole não tá no capo do trapstar Ele tá na minha frente Não tá entendendo? Porra Essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo? Porra Você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo? Ouça Tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando? Porra Desse jeito que eu arranco a porra da cara 3, 2, 1, 1 É o flow tipo um bass Pedi do jeito Ah, vem comigo, mano Que eu canto, eu já vou matar Dois filhos que eu sustento Na improvisação Você nunca vai fazendo Mas tinha sua obrigação Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espancando você Aê Olha esse freestyle Você é o papadoc E o beat é do 8-Miley 8-Miley Eu vou bater nesse cara Que não rima, não sabe desenvolver Falar do 8-Miley Agora casa craig Vixe, eu achei o M&A do Paraguai 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Rominei do Paraguai Sem desfile Então eu achei O Will Smith de Alphaville Aê 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 Seja É Will Smith Do Alphavela Aê Aê Então você não faz rima Você dá guela Por isso você não atura Baga de Will Smith Mais de Carlton Que sua postura Cadê Cadê Eu vou bater Mano Eu vou bater Nesse cara É do CRI Falei Do MMA Porque eu sou Hip Hop Metade é do MMA Outra metade É do no Aê 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 Sua rima é ban Eu te bato em seu corpo Eterro no Dramassadlan Já era Aê Você não tem o dom, eu espanquei esse cara e ficou tudo bom Não ficou tudo bom, é bom de bater Eu faço minha guima, chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera, eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa, peram, 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 na dancinha Ei, presta atenção, o rap é minha paixão Você é Pantera Rosa, batalha no ano, a rosa e a rosa vai no seu caixão Até agora, falei tão obsoleto, te dou um soco aí você vai ter teto preto Eu não tô fazendo guima, eu vou tirando guima Eu vou fazendo tudo isso perante essa cidade É que eu posso rima com amor, eu posso rima com ódio Não importa, pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca se você vai tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor, ganhou, vou pegar o ódio Isso que é moda, mano, que seria o pódio Eu preguei amor, eu preguei dor Foi por amor, não foi por pódio O amor, ele tem duas faces Entendeu com a parada, você usando a froncha Falou de amor, mas eu falo de ódio Eu sou bondoso, mas eu não sou trouxa Você é o dois, reprovou, parça, não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso, eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar, fala que tem duas faces Aí, meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor e eu preenchi as tuas Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas Só que eu não vou ter minha cara e você nem a verdade Eu posso falar de amor ou falar de ódio O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos Eu não consigo saber qual MC que tá rimando Só que eu não sei o que é o limão Por isso mesmo que essa força é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem, valento Já disse que o olho não vê, o coração não sente Mas eu já vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade Hora tá feliz, outra hora que tá triste Que porra é? Essa é o transtorno bipolaridade Sim, sim, sim Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua e abre minha boca E a minha folhinha dessa cidade Essa que é parada O que o olho vê, o coração não sente, pode pá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era palavras ao vento? Ah, eu tenho que entender o que você fala, meu irmão Por isso que a minha rima não tem coração Porque você é prepotente e a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento, aqui o grito faz curva Só que você fodeu, o papel é reto Essa que é a parada Entendeu a quebrada? É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio ou falar de um vídeo E no final, na taulino Você quer frieza? Então eu vou demonstrar a frieza Porque é no olhar que o predador induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal, a entrada é sob mesa, tio De quem? Você nem tá jantando Pega a visão, parceiro, que você tá sendo é jantado Apanhando, tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor pra deixar geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom, mas você não reina Por isso que você tá com medo Tô fazendo a comida Eu sou o rato que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Você vai ver que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu dou essa esperança Seu crítico Minha comida desperta lembrança Eu não li o Pequeno príncipe Isso fazer o que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou gladiador Como eu te disse Nessa vida Só mate Você é gladiador Então você é o problema Se você é climato Então eu sou a própria arena Sabe por que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Precisa de mim Pro seu assassinato É Preciso de você sim Pra me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou gladiador Manda outro leão pra arena Eu adoro esse clima leve E esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função Em cima do palco Eu vou te matar com meu verso O poder do universo Reclamam de ausência de ataque Como lindo o excesso Responde Se esconde Eu não tô com meu bonde Pai eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Cê vai contar 10, 11 Mas cê vai perceber que eu Andava com 12 Ou seja Na minha santa ceia Tinha um Ele me traiu E isso pai não é tão comum Mas eu entendi Que é isso A vida é desperdício Às vezes o marco E morre Sacrifícios Oh mano Você é foda Eu sei E sempre chega Manda freestyle na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe é poesia Pois hoje eu te mato E não volta no terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar por seus atos Pois eu nunca vou atar atrás de um computador Apontando seus erros Pois eu erro E por isso mano Cê sabe que eu chego logo no desempenho Pois eu sei E a gente só faz E por isso né mano Agora aqui jaz Porque o Tavim Chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida pra verme Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra Resuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei Se na sua mente você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer gima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas cuidado são dados E os dados que foram ao lado Só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto Vai deixando o like e se inscrevendo pelo canal E vamos fazer a ajuda Tamo junto É só bora Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral Eu é o primeiro volante Minha função É cobrir a sua Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando o rap de mil grau Você falou até de mel Mas em tela de abelha Aquela abelha é rico, menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilha e pang, pang, pang Tipo Real Madrid do elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, tem Tá ligado meu parceiro? Por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando truta até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano, porque eu tenho um livro abrito Só livro de árbitro E eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio Hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí, já era Meu truta, você falou do ministro da fazenda Então me compreenda, aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com papo que é torto, mano, não importa Você sabe muito bem que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país que bate a renda E MC que baixa o nível Aí, você não quiser rola Sabe muito bem pra você que me curta Você só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais, abaixa a bola Ei A sua raça tá começando Sabe truta que eu sou underground Você falou de convocar Então eu vou responder Você, mano, eu vou terceiro round Você falou que administra Até a fazenda Por isso eu não trago Na minha percepção Camarada, você tá errado Até porque quem administra Nunca foi um coitado Quem administra camarada Só junta o dinheiro E nunca põe comida No plato do escravo E o que eu disse disso Sinceramente pra mim Meu mano Você sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Tuta que você só me irrita Sim Eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista Ouvir aqui falar Rato da história Que ficaram no passado Que até hoje Esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco Foi assim que acabaram Com os indígenas Por isso que eu te mato O parcero entrando na sua mente Igual uma liênica Se não entrar na minha mente Sabe tudo Você tá de brincadeira Na rima você sua mente Sabe meu mano Que eu tenho sua madeira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira O único fato Que tá no passado É você acabando Com a carreira Mano Agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim Teu novo recomeço Você tá entendendo Palhaço Você tá fudido O fato dos passados Sempre na batalha Seu já ouvir Os fatos desconhecidos É Eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio É o dia que o Quinho mandou bem Você sabe muito bem meu mano Pode ficar na revolta Então mano Começa do começo Porque pelo visto A frente eu já tomo a volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava a rima pesada Onde as batalhas Não eram manipuladas E todas as batalhas Eram sorteadas Fruta Eu sempre de bem bem O mal é que não tinha Câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que você não se lembra? Por isso que você mandou Mal o clã que te desmembra? Você sabe muito bem Também lembro Seu vivete O tempo que na rua Você mandava bem Mas isso acabou Quando começou a chorar na internet Vamos que vamos Vamos que vamos Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha E sua zima tá fluindo Eu tô ciente Que a cultura você ama Mas império de isopor Cai na segunda semana Então construa essa parada Você tá entendendo? Você tem muita lenha Na sua caminhada É bom que você esteja Com a mente preparada Se não maluco Hoje você vai tomar pancada Até porque Eu não vim pra ser o substituto Cê tá ligado, truta Eu vim no intuito E na sua zima Eu não deposito crédito Depois de hoje Entendi sobre o instituto médico Até porque Você vai ser finalizado E hoje malandré Que cê é hospitalizado Hospitalizado, mãe Calma, tá inibida Tô hospitalizado Pra batalha eu trago vida Valor de isopor Eu só mando pago reto Isopor é o caralho Que meu reino é de concreto Então Cê tá mimando Que agora eu já gosto Meu frito Cê não é substituto Beleza, tá banal Só que eu cheguei agora E já sou o titular Mas calma que eu te mostro Que hoje você tomou um pau Porque o reserva tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma Que agora eu vou droppando Nesse beat Cê sabe, mano Que o verso cê põe no refit Até porque hoje Aqui, mano Eu tô na ação Primeiramente, satisfação Te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater Do mesmo jeito Meu caminho Você já sabe bem Se eu rio Eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui Pra pisar no Zé Povinho Que faixa que é bom Mas pra mim cê é zafadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não E tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já dou mexe em queca Dela muito mais folgada Que você O que vai vir pra cima Que eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te encher Eu aprentei vários inimigos Eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô tomando Disparando Verso raro Na tua cara Eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe Eu não falo de igual Tá moleque lá da sul Cê quer pôr de treta Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita Que andar Na Escrimeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te furar que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô Dr. Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de focigueira Eu deixo o Raul de ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar como eu ensino Ô Dr. Pet Você me tirou da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta Mas você vai virar almoço Ô Dr. Pet Eu falei que era pitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me felecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Sideramente sabe quando eu tô improvisando Você não andar de focigueira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado Mano, sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha palma Você faz um pão Você trinta em baladinha E a rima é música Eu canso em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um salão Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu tô um faledal E o que eu faço, o otário, é natural É pra combinar com a moral Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Oterizando a cena em content de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz E você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato nossa cara Tipo, mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você pedir o terceiro Que esse é mais Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rio Eu tenho quatro braços tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima E igual três Pra mim você é fraco Você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo Você inspira Acumula esse ódio Volta semana que vem Não Go! 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 Você pode ser o couro Só que você cama Sinceramente, pai, a rima Você nunca cura Você pode ser o couro Não sou quatro braços sobre dez Mas vou ser o couro Mas eu tô rimando não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente, pai, você sabe que eu tô na moral Realmente, eu vou fazer na semana Que nem mais se for desafio Eu vou te chamar Se for fissar Bo! 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 Agora contra o padrão na final você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o padrão vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida Eu com rima sou a maior solução Então isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no girado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha punch Você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante, te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei e eu já vou avante Já que é pra analisar o round do prato Todos eles são assim, tem só uma punch Mesmo a terminação É a primeira fita do que você falando de matar ou de morrer E na verdade mano quando você ganha geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que o vice-versa É isso mesmo, é bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão Black Panther essa batalha não é nova Você perde pra mim desde o ano na rosa Por isso que a situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas eu já matei o flow de Bumpep em 2020 Toda vez que você me trova mano Você toma uma surra para Levis Você é fraco parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batendo, tá perdendo Hoje você tá se fodendo Bandeira é um caralho E quando é leão você sai correndo Vai deixar pai Vem geral, vem, vem Viva as três, dois, um Levinsky, hoje na noite eu vou te bater Quando o Bandeira cantar Esse hiena vai correr Você fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque minha juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando um Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar Vai deixar Tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutei Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller um momento Porque aqui é o rei de o Akande O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Malunguinho Agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe E porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não Você não é a rainha do freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima Não é brau Aqui tá o rei de uma casa Com o rei do speedflop Mas Tá ligado Agora eu vou rimar No Dona e Sul Que na batida Eu vou dizer Seja malunguinho E você que tá panguando Até porque Na minha frente Você é menino Quer vir com o speedflop Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá brincando No meu malunguinho Eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se levanta Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tchulala Na minha frente Não é nada Tá Fe Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Não é boa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Tá pra matar o Lino Vim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando do Lino Vim Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima com o cavim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Blá 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 Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do bem Despois ativem o bando monstro Tá improvisando Então ativa quatro passos Cê leva quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Yeah, yeah, yeah Não entendi mais Tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do bem 10 X é L8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem que seus quatro passos Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazord Ai, 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 ai Eeeeeee Quase uma pra acabar Com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente Ele é incompetente Sabe por que que eu faço O verso diferente Hoje suas pernas Vai tremer na minha frente É um prazer Oito preto na final Só que hoje o branco Vai dar ré na sua mente Só que na batalha Eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout Desde pequenininho Então meu mano Cê tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas Vai tremer Eu nunca tremo as pernas Pra MC Guarulhense Você é Blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi Esse argumento Que você foi embranquecendo E foi em que forma o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço Meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC Então rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Foram exatamente 35 minutos reagindo Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Então se inscreva no canal Deixa o like Ative o sininho Tamo junto É nóis Falou